Fala pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai fazer uma análise muito legal aqui, mais profunda sobre essa Smart TV da Filco, tá bom? A galera tem perguntado muito sobre ela, eu vou deixar o link de referência desse modelo aí na descrição, tá bom? Os preços mais baratinhos do Brasil, pra vocês poderem acessar, conferir, verem todas as informações. Pessoal, lembrando que a Filco, ela tem evoluído muito nas Smart TVs, trazendo a nova geração, né? Chamada de Fast Smart TV, que é um processador mais rápido, pra você navegar mais rápido, pra você usar os aplicativos de uma maneira mais veloz, né? Nela, galera, a gente vai ter aí, Netflix, você consegue, Globoplay, Amazon Prime, Vídeos, YouTube e vários outros aplicativos aí que você pode estar colocando na Smart TV, né? Deixa eu tirar essa caixinha daqui, já esqueci de deixar essa caixinha ali atrás. E galera, o que é um ponto muito legal? Ela faz parte da categoria HD LED, então você tem uma Smart TV que é um dos modelos de entrada, um dos modelos mais acessíveis na marca Filco, né? Com também essa questão de custo-benefício. Esse é um fator muito importante de ser analisado, de ser avaliado, aí pra você que tá procurando uma Smart TV mais moderna. Um ponto também que agrada muito a galera é a qualidade em relação ao designer. Esse modelo de Smart TV tem bordas extremamente finas, né? A gente consegue perceber que o visual dela, a estética dela é muito bonita também. Então, pra você que valoriza isso, principalmente em produtos que são de entrada, acaba sendo uma opção muito boa. Você pode deixar ela tanto num rack, né? Porque ela tem os dois pezinhos ali na lateral, como também fixar em um suporte de parede, né? Em um... Dependendo do ambiente que você quer colocar, sem problema nenhum. Super tranquilo aí pra você poder estar utilizando a sua Smart TV. Ela tem o MediaCast que possibilita você emparelhar com o smartphone. Acesso Netflix, Google Play, Amazon Prime Video, YouTube. E tem a loja de aplicativo que tem bastante coisa pra vocês poderem baixar. Tecnologia de Dolby Audio. Já tem conversor de... O conversor digital integrado. Então, é um tipo de Smart TV que é tirar da caixa e já começar a utilizar, né? Então, pra quem busca custo-benefício hoje em dia, não quer gastar tanto, mas quer ter uma Smart TV mais moderna, mais atualizada, acaba sendo uma opção muito boa. Por isso que eu quis trazer esse vídeo aqui no canal, pra vocês conhecerem um pouquinho mais sobre esse modelo. Eu já analisei várias Smart TVs da Philco. Os caras melhoraram muito nos últimos anos. É uma marca aí que tá cada vez mais se fortificando aqui no Brasil. Isso acaba sendo muito legal pra você que não quer gastar muito, mas já quer ter uma boa Smart TV aí pra utilizar, tá bom? Os links de referência dela estão todos aí na descrição. Acessa, dá uma conferida, deixa teu like também, ativa o sininho e aproveita pra compartilhar esse vídeo aqui nas suas redes sociais, tá bom, galera? Muito obrigado e até o próximo vídeo aqui do canal. Valeu!